Bom, gente, sou o André, para quem me conhece aqui do staff da Casa Marx, agradeço a todo mundo que pôde vir aqui para essa atividade de hoje, que a gente decidiu chamar de Marxismo, de Leon Trotsky, para debater alguns aspectos do legado desse, que é sem dúvida um dos maiores revolucionários de todos os tempos. O Trotsky, que tem uma biografia que mistura os próprios acontecimentos da vida dele com os acontecimentos da luta de classes no século XX, sem dúvida, para recriar o imaginário socialista na nossa época, é necessário resgatar o legado desse dirigente, que foi, junto com o Lenin, o grande dirigente da Revolução Russa e também o construtor da Terceira Internacional, e de uma enorme estratégia revolucionária que, claro, nos inspira até hoje. Essa atividade é parte do mês, Leon Trotsky, aqui na Casa Marx, está dedicado também a gente resgatar as reflexões estratégicas e programáticas desse revolucionário. Agora a gente vai fazer nesse mês de agosto um aniversário, 84 anos, do assassinato do Trotsky por um sicário do Stalin. E, para falar sobre esse tema com a gente, nós temos uma participação super especial, que é a do Christian Castilho, também conhecido como o Tipe, que é dirigente do Partido dos Trabalhadores Socialistas, o PTS, na Argentina, a nossa organização irmã na Argentina. O Tipe é também deputado federal pela Frente de Esquerda e dos Trabalhadores Unidade, e é professor da Universidade de Buenos Aires e da Universidade de La Plata. O Tipe está aqui também para trocar essa ideia com a gente, já fez algumas atividades, várias atividades, sobre esse tema, e pode nos ajudar muito a entender como recuperar esse legado. Agradeço bastante o Tipe por ter esse tempo para conversar com a gente. Bom, não vou alongar aqui a introdução, já vou passar direto para o Tipe para poder fazer a introdução desse tema, que, para nós, para frisar esse ponto, tem essa importância de mostrar que, ao contrário do que diz a propaganda da burguesia, do imperialismo, sim, houve uma alternativa comunista à contra-revolução do Stalin, à contra-revolução stalinista. E o trotskismo representa isso, e a gente quer resgatar justamente esse debate para hoje. Então, já, sem maiores delongas, vou passar a palavra aqui para o Tipe poder falar com a gente. Obrigado, Tipe. Bom, boa tarde, noites, companheiras, companheiros. O primeiro é fazer alguma referência, algo mencionava André, a que León Davidovich Bronstein, esse era o nome original de Trotsky, nascido o 7 de novembro de 1879, e, sem dúvida, é uma das mais grandes figuras revolucionárias de toda a história do marxismo. Ele sabe, talvez alguns de vocês conheçam, que o pseudônimo devia o nome que tinha um dos seus carselhos em um dos seus primeiros exílios e deportações, e ele usa como nome falso durante a sua primeira fuga, sua primeira fuga ao exílio, seu primeiro exílio. E seu biógrafo Isaac Deutscher, o autor da famosa trilogia, O profeta armado, O profeta desarmado, não me lembro o nome dos três tomos em este momento, mas não me lembro do último, o último profeta. Su grande biógrafo dizia que tão copiosa e esplêndida foi a carreira de Trotsky que qualquer parte ou fracção de ela habría bastado para llenar a vida de uma personalidade histórica sobresalente. E, efetivamente, para 1917, para o ano da Revolução Rusa, Trotsky já havia passado por dois exílios, depois de fugir de as cárceles de deportação do zarismo, havia sido presidente do soviete de Petrogrado na Revolução de 1905, agitador, gran agitador contra a Guerra Imperialista, a Primeira Guerra Mundial, e um dos teóricos marxistas mais brilhantes que havia naquele momento. Já havia planteado a sua primeira versão da Teoria da Revolução Permanente, a que depois vamos fazer referência. Se nos vamos uns anos depois, supongamos que Trotsky hubiese falecido na mesma época de Lenin, 1924. Para essa época, Trotsky havia sumado ser um dos mais importantes dirigentes, junto com o próprio Lenin, da Revolução de Octubre, e depois o organizador do Ejército Rojo, e o triunfador da Guerra Civil, e ademais, junto com Lenin, também, um dos fundadores da Terceira Internacional, na qual tem importância direita, relevância direita, nos seus quatro primeiros congresos. Uma internacional, a Internacional Comunista, que era verdadeiramente um laboratório de como tratar de dirigir a revolução proletária em todo o mundo, e que, sem dúvida, o ponto mais alto alcançado por essa ideia de construir um Estado maior internacional da revolução social. Bom, mas depois a Trotsky devemos participar de algumas das discussões mais importantes que vai ter o movimento marxista. Trotsky vai encabezar muito tempranamente a oposição a Stalin na primeira oposição de esquerda do ano 1923, com os debates sobre como levar adelante a transição econômica, entre outros, a importância da democracia soviética, um ponto em que Trotsky destaca e que nós, particularmente, dentro dos corrientes trotskistas, damos muita relevância a política hacia a revolução china, a política internacional mais em general, e, bueno, mas essa luta vai ser derrotada, Trotsky depois encabeça a oposição conjunta ou nova oposição de esquerda junto a Kamenevia e a Sinoviev, mas essa oposição é derrotada, e Trotsky vai ao exilio e no exilio toca enfrentar alguns dos hechos mais importantes da luta de classe no siglo XX, toca ver o ascenso do nazismo na Alemanha, o Frente Popular na França e na España, a Guerra Civil Española, e todo isso o faz sem que lhe logren dar asilo em nenhum país permanente, o consiga por um tempo primeiro em Chipre, na isla de Principo, depois em Noruega, deambula por França, e finalmente recala en México, André Breton já havia afirmado e Trotsky o havia dito primeiro, mas depois Breton reafirma que o mundo era um planeta sem visado para León Trotsky, até que o general Lázaro Cárdenas o recebe em México depois das gestões feitas por Diego Rivera, em lo que seria a última etapa de sua vida, primeiro na Casa Azul, onde viviam Diego Rivera e Frida Calo em México, e depois em lo que seria a sua última morada em Coyoacán, o que hoje é o Museu Casa de León Trotsky, onde vai ser assassinado por um sicário enviado por Stalin, Ramón Mercader, que o vai assassinar, o que hoje se produzem o 20 de agosto de 1940 e ele falece ao dia seguinte, o 21 de agosto de 1941. Sem deixar de mencionar que antes de isso Trotsky realiza o que considerava as grandes tarefas de sua vida, que era haver fundado a Cuarta Internacional ante a transformação da Comintere em uma organização tão burocrática que havia permanecido impasível frente à derrota na Alemanha com o ascenso do nazismo, impasível frente à política nefasta levada por um Partido Comunista alemão, Trotsky considera a necessidade de formar uma nova internacional revolucionária e a última etapa de sua vida está cruzada por esta gran tarefa que finalmente se concreta em setembro de 1938 em na cercanía de París mas a que Trotsky dedicou uma grande importância a ideia de formar uma nova internacional frente à segunda guerra que já se avicina e de a que Trotsky ve o comienzo e quizás é um de que teoriza que íbamos a essa guerra desde principios e mais firmemente de 1934 que íbamos a uma nova guerra internacional e que havia que preparar a las filas revolucionárias para enfrentar as consequências que ia traer a guerra e essa é a última obra de sua vida pero não é só sus vicissitudes biográficas não é só a participação em todos estes que são verdadeiramente impressionantes sino é que Trotsky vai desenvolver todo um conjunto de temas vai desenvolver o marxismo em todo um conjunto de temas que é bom que le dan uma singularidade a sua obra de fato nós venimos editando em espanhol as obras escogidas de León Trotsky e nunca terminam porque verdadeiramente é um autor muito prolífico e que é parte do que nosso companheiro Emilio Albamonte chama o marxismo estratégico da terceira internacional e essa característica de ser uma elaboração marxista apontando à revolução social algo que compartilha com Lenin e com outros autores mas é um autor muito profundo que em cada um dos temas que ele tocou desenvolver fez enormes aportes teóricos e o mais dialéptico de todos os marxistas segundo afirmou Kiel e Littittin um de quem faz um esboço de toda a sua trayectoria e sua obra com a que coincide com a que coincide que sem dúvida é um dos marxistas mais dialécticos e por isso quizá a profundidade de análise que tem em os mais diversos temas que Trotsky ha tocado obviamente em pouco tempo não posso desenvolver o conjunto de sua obra e nem alguns pontos profundamente só mencionar mas sim queria destacar alguns elementos que me parecem importantes de lo que poderia ser chamado o marxismo de Trotsky algumas de suas teorias que me parece que cobram importância até o presente e aportes que cobram importância até o presente a primeira questão sem dúvida é a revolução permanente como se chama o periódico digital de nossos companheiros de França revolução permanente e sua organização muitos períodos trotskistas se han chamado revolução permanente porque efectivamente é algo que distingue a Trotsky e esta teoría tem a sua génesis é um termino usado nas revoluciones de 1848 usado por Blanqui usado por Marx e que depois vai ser retomado no debate sobre a revolução rusa contra o sarismo ao começo do siglo XX e Trotsky faz uma primeira formulação deste término que estava no debate entre os marxistas mas que Trotsky dá uma explicação pensando como ia ser a revolução rusa e os marxistas esquemáticos pensavam que ia ser uma repeteção das revoluções europeias no sentido que em Rusia tinha que caer primeiro o absolutismo do sarismo haver um período de desenvolvimento capitalista e, posteriormente, a revolução plantar-se a toma do poder e Trotsky com mais claridade señala que isso não vai ser assim que o capitalismo entra em uma nova fase onde Rússia teve um desenvolvimento capitalista a partir da intervenção do capital extranjero e que isso lhe dá uma peculiaridade de uma burguesia mais débil que o proletariado e que, por isso, a revolução contra o sarismo para ser victoriosa tinha que ser dirigida por o proletariado a formulação mais clara deste ponto de vista de Trotsky está em um texto que se chama Resultados e perspectivas um texto que ele escreve na cárcel depois da derrota da revolução de 1905 a revolução na qual faz sua aparição histórica o sovi que significa conceito que era uma reunião de delegados de trabalhadores de as distintas fábricas e empresas de San Petersburgo que era, então, a capital do imperio sarista e o qual de ese sovi Trotsky vai ser o presidente vai chegar a presidencia soviet não é o primeiro presidente soviet pero chega a presidencia soviet e quando vem a represão que liquida essa fase da revolução Trotsky era o presidente soviet e vai ser encarcelado nesse caráter e na cárcel escreve este grande texto marxista que dá resultados e perspectivas ou balanços e perspectivas segundo a tradução e aí Trotsky desenvolveu esta tese da especificidade que tem a Rusia para permitir que se um país econômicamente atrasado seja o proletariado que conduzca a revolução democrática contra o absolutismo masalista 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 não se vai detenir nos limites da propriedade privada e a revolução democrática vai transcrecer em revolução socialista vai ser a revolução socialista e por isso a Rusia podia inaugurar a etapa dos governos obreros que os marxistas denominavam a dictadura do proletariado de um governo da classe trabalhadora e começaram a construção do socialismo isso preveia Trotsky como parte da revolução europeia e esse livro é muito importante porque esse livro tem uma predição teórica que se vai confirmar 12 anos depois quando um ve a mecânica da revolução rusa e sua dinâmica a mecânica da classe e sua dinâmica vai darse conta que estão plantadas em resultados e perspectivas raros textos onde se materializa um pronóstico histórico obviamente mediados pela primeira guerra mundial mas isso é o que vamos a ver no? o proletariado dirigindo ao campesinado no derrocamiento do zarismo do regime zarista e depois do governo provisional e começando a construção do socialismo e do primeiro estado operário da história basándose em uma nova forma política a democracia dos conceitos que heredava o melhor que havia dado a Comunidade de París pero planteando uma nova forma da democracia de massa que expressava o exercício do liderazgo do proletariado então o primeiro pronóstico dessa revolução muito importante onde se vê essa debilidade da burguesia para instaurar seu próprio domínio e essa possibilidade aberta ao proletariado e não desperdiciada por parte dos bolcheviques e também tem outra predição nesse texto que diz que a revolução russa vai ir para a Alemanha passando por Polônia e que em Alemanha pode haver um problema com o Partido Socialdemócrata que a conquista mais grande do proletariado até esse momento que é o Partido Socialdemócrata alemão se transforma em uma força conservadora que detenga a revolução e o escreve 8 anos antes da capitulação da socialdemocracia alemã na Primeira Guerra Mundial no 4 de agosto de 1914 quando vota a favor dos créditos de guerra do Estado Imperial com o qual entra na guerra e se faz cómplice da guerra e toma uma posição chauvinista na Primeira Guerra Mundial esse aspecto conservador que depois vai voltar a expressar durante a revolução alemã de 1918 que está em 1918 Trotsky o antecipa brillantemente em resultados e perspectivas também esta formulação que distinguia o ponto de vista de Trotsky das outras tendências predominantes no marxismo ruso o bolchevismo e o menchevismo estando mais cerca do bolchevismo mas planteando com claridade que ia ser o proletariado que dirigia o campesinado e ia encarar transformações socialistas um tema que Lenin deixa mais aberto por o peso que o campesinado tinha em Rusia é um planteo totalmente audaz totalmente heterodoxo para o pensamento marxista da época a formulação que faz Trotsky herético entre eje respecto de uma leitura escolástica dos planteos de Marx que sobre todo haciam os mencheviques que diziam se é uma revolução burguesa ela tem que dirigir a burguesia então o proletariado tem que unir a burguesia liberal para derrotar o zarismo e isso é a que se opunia tanto Lenin como Trotsky que diziam de nenhuma maneira a burguesia vai a sostener o zarismo e a aliança obrera e campesina é a aliança revolucionária é o único que pode voltearlo pero Trotsky com mais claridade dizia o proletariado é o que vai ter liderazgo e vai encarar desde o menos transformações de tipo socialista não se vai detener a porta da propriedade privada este planteo teórico Trotsky o vai ampliar e a generalizar a fines da década de 1920 depois de haver triunfado a revolução de octubre em febrero se derrotou o zarismo em octubre os soviets liderados por os bolcheviques toman o poder e depois do processo da revolução china não a revolução que depois leva ao poder ao partido comunista chino chamado Setung de 1949 sino o processo revolucionário entre 1925 e 1927 e depois da derrota da oposição esquerda na Rússia de fato o livro que se chama com esse nome A revolução permanente Trotsky o escreve polemizando com alguns de seus antigos camaradas que haviam enfrentado o estalinismo e agora estavam passando-se do lado do estalinismo sacando conclusões de todos esses processos revolucionários é uma teoría que condensa as leções de várias revolucionárias e que como les decía generaliza e amplia as reflexões que estavam na primeira formulación da teoria da revolução permanente de finales dos 20 já não é uma teoria que se aplica só ao caso ruso senão que se plantea para o conjunto dos países coloniales como era gran parte do mundo periférico naquele entón quase toda Ásia e África eram países colonias diretas de as potências imperialistas os países semicoloniales com independência formal mas dependência econômica real como somos a maioria dos países de América do Sul e de toda a periferia do mundo os países oprimidos mas que não tem um governo colonial direto e os países de desenvolvimento burguesa retrasado como havia sido Rusia que não era nem uma colônia nem uma semicolônia era um país em parte imperialista aunque a vez estava semicolonizado por o capital inglês e francês mas que tinha uma indústria modernizada mas dentro de uma estrutura de conjunto atrasada então Trotsky agora formula uma teoria para o conjunto de estes países e esta teoria plantea três aspectos em primeiro lugar novamente o transcrecimento da revolução democrática socialista Trotsky plantea que em certas circunstâncias o proletariado pode chegar ao poder primeiro em países atrasados que em um país capitalista primeiro elemento ou seja contra a ideia de que a revolução só podia dar em países avançados onde havia mais desenvolvimento capitalista Trotsky plantea que não que já o capitalismo vive sua época imperialista e a época imperialista implica em um dos seus rasgos fundamentais a exportação de capital ou seja que se começam a abrir fábricas também no mundo periférico e isso permite o desenvolvimento do proletariado ou seja a diferença dos países europeus e dos próprios Estados Unidos não há um desenvolvimento capitalista por uma burguesia endógena sino produto da entrada do capital estrangeiro que é o que fomenta um desenvolvimento de tipo desigual e combinado que perpetua o atraso mas tem áreas de desenvolvimento capitalista e por isso genera o proletariado e então isso permite esta equação que eu mencionava em Rússia de um proletariado relativamente mais forte que a burguesia e por isso em certas circunstâncias como as que se haviam dado na Rússia permitiam pensar o triunfo da revolução proletária antes em um país atrasado que em um país avançado sempre e quando o proletariado tome o liderazgo das massas campesinas e tome as banderas da luta antiimperialista por a emancipação nacional por a reforma agrária e o proletariado este liderado por um partido revolucionário é dirigido sempre e quando estes nessas condições em um país atrasado pode dar-se primeiro a conquista do poder e Trotsky distinguia a conquista do poder de desenvolvimento socialista porque obviamente um país onde o proletariado conquista o poder vai começar a construção do socialismo mas não pode acabar plenamente a construção de uma sociedade socialista que para Trotsky e para nós também só pode ser o resultado da vitória da revolução nos principais países capitalistas do mundo em um conjunto de países e sobre todo liquidando o dominio do imperialismo e aí nos acercamos já ao segundo aspecto da teoria da revolução permanente o carácter internacional da revolução contra Stalin que planteava que o socialismo podia ser construído nas margens de um só país Trotsky sostenia que isso não era assim que o capitalismo é um sistema internacional é um sistema econômicamente globalizado hoje nem falar com forças productivas que operam na escala do mercado mundial e que por ende isto já lo dizia Marx o comunismo só pode ser um sistema histórico universal partindo de uma base econômica que não é nacional não é a suma de economias nacionales se não é uma economia internacional obviamente com jerarquia obviamente com relações desiguales a seu interior relações de opresão de uns estados sobre outros mas que operam em escala internacional e por ende um sistema que supere o capitalismo só pode partir dessa escala internacional e essa é a aspiração nossa quando luchamos por o socialismo em nossos países e em todo o mundo conquistar essa escala que já tem o capitalismo é mais fácil construir o socialismo em um país avançado que em um atrasado porque tem maior desenvolvimento das forças produtivas e esse maior desenvolvimento e o domínio das forças produtivas faz parte de uma base mais avançada para lograr o desenvolvimento do socialismo do que em outros países o segundo aspecto da teoria da revolução permanente o condensamos na definição de Trotsky que diz a revolução socialista que começa no terreno internacional se desenvolve no terreno internacional e só chega a sua ponta culminante com a vitória da revolução mundial com a derrota do imperialismo em todo o mundo o segundo aspecto que tem a revolução que tem a teoria da revolução permanente o primeiro já não é só para a Rússia mas para todos os países coloniales semicoloniales o desenvolvimento burguês retrasado esta lógica de que o proletariado deve independizarse da burguesia nacional politicamente liderar o campesinado na luta por achar do poder terminando com a dominação extranjera fazendo a reforma agrária e uma vez no poder encarando transformações socialistas pero que a revolução não termina com a toma do poder sino a toma do poder é um ponto de apoio para o desenvolvimento da revolução no terreno internacional e que essa revolução que começa no terreno internacional se desenvolve no terreno internacional e seu ponto de culminação é a liquidação do impetrialismo e que o seu ponto de culminação seja a sua vez agrega um terceiro aspecto que denomina a revolução permanente como tal que é que a toma do poder com o proletariado implica toda uma série de transformações em todos os aspectos da vida de transformações respecto da sociedade burguesa no plano da organização familiar nas relações de gênero na cultura na educação na educação em todos os planos da vida e parte disso vimos com a revolução de outubro que foi um experimento das vanguardias mais diversas e que se concretou também em muitas definições da nova institucionalidade soviética por exemplo no terreno das mulheres um país que tem para mim 1920 já tem o aborto legal Estados Unidos reciém conquista o fallo da Corte Suprema agora vuelto para trás no ano 1973 e França a liberal França na França reciém no mesmo ano em 74 não recuerdo exatamente mas em essa fecha reciém conquista a legalização do aborto pensam o de avançada que foi nesse aspecto a revolução russa e quita a penalização da homossexualidade não porque a concepção fosse plenamente aberta ou no sentido que temos hoje mas sim porque foi ampliamente avançada comparando com o que passava nos Estados capitalistas onde a Organização Mundial da Saúde considerava a homossexualidade uma doença até muito avançado do século XX e esta era penada com perseguição penal penalizadas em os Estados imperialistas até muito avançado do século XX em Gran Bretaña por exemplo ou nos Estados Unidos dependia de cada estado mas em muitos estados era perseguida a homossexualidade a homossexualidade a União Soviética da Revolução foi despenalizada por a revolução os direitos a minorias nacionales os direitos as vanguardias artísticas as vanguardias artísticas é um tema de que todos falam hoje em distintas disciplinas quem estudia cinema vai estudar quem estudia quem estudia as vanguardias russas vai estudar as vanguardias russas na literatura todos os terrenos que vocês vejam na vida foi uma sociedade vanguardista na pedagogia até a vitória da contrarrevolução estalinista o período de ouro da revolução foi o período das transformações em todos os planos da vida no trabalho doméstico com as guarderias colectivas com os comedores colectivos e depois o estalinismo a medida que uma casta burocrática se consolidou no poder ia negando tudo isso ia negando todas as conquistas da revolução isto no tema dos direitos das mulheres explica e o questionamento do patriarcado explica muito bem a investigadora norte-americana Wendy Goldman em seu livro A Mujer, o Estado e a Revolução quando señala como na época revolucionária toda mulher comunista sua característica era ser independente era sua independência e a família heterosexual e heteronormada não estavam presentes como havia a prática do amor livre vinculada em base ao afecto e como depois da contra-revolução estalinista se volta a recrear a ideologia da mulher no lugar a família comunista dos tempos de Stalin era a família conservadora novamente a volta da mulher ao lugar criando seus filhos os valores de la família burguesa novamente levados à sociedade o fim da vanguardia de novas relações humanas bom estes aspectos são os que vão caracterizar a teoria da revolução permanente formulada por Trotsky e uma obviamente pode perguntar sobre esse ponto e fazer um primeiro balanço sobre isso e eu acho que a América Latina é muito importante para ver isso porque nós temos uma região onde temos movimentos nacionalistas burgueses muito poderosos que caracterizaram grande parte do século XX e marcaram o movimento de massas que tiveram roces com o imperialismo mas que nunca conseguiu emancipar a nossos povos da dominação do imperialismo e conseguiu uma tarefa fundamental que é a unidade latino-americana a ideia de uma patria grande latino-americana que surgiu nas guerras da independência sobretudo em Hispano-América mais que no caso de Brasília mas que no caso dos libertadores da América Hispana Bolívar San Martín e Montagudo sosteniam esta ideia de força a ideia dos Estados Unidos americanos da Federação dos Estados americanos que impulsam um congresso em Panamá com esse objetivo mas depois o derrotero da América Latina vai ser o derrotero da fragmentação em distintas repúblicas onde cada burguesia vê a que potência imperialista vai se relacionar e se submeter essa declamação da unidade latino-americana nunca foi concretada por os distintos movimentos nacionalistas burgueses incluso vocês vão ver como esses mesmos movimentos que têm pontos de contato o barguismo no caso do Brasil no caso do Brasil o cardenismo no México o peronismo no Argentina o movimento nacionalista revolucionário no Brasil de outras características mas também podemos colocar o APRA no Perú vão ser movimentos que eles mesmos na década dos 90 na América Latina vão levar adelante as políticas neoliberais não no caso do Brasil do barguismo quem o faz é Fernando Henrique mas sim na América Latina no resto dos países vocês vão ver um peronista como Menem é o que aplica o neoliberalismo em México o PRI com Salinas de Gortari primeiro e Zedillo depois Sánchez de Lozada dirigindo o país por parte do MNR o movimento nacionalista revolucionário que havia chegado ao poder a gran revolução proletária na Bolívia revolução derrotada ou congelada ou frenada em 1952 em abril de 1952 ou o APRA peruano que por mano de Alain García aplica os planes neoliberais os mesmos movimentos depois giram com a crise do neoliberalismo alguns deles e passam a plantearse como progresistas ou de centro-izquierda alguns mais um discurso antiimperialista um pouco mais profundo do que foi a chamada década ganada de Latinoamérica ou a ola rosa latino-americana com os primeiros governos de Lula no Brasil Néstor Kirchner na Argentina Pepe Mujica do Frente Amplio no Uruguai Evo Morales em Bolívia Rafael Correa no Ecuador e Hugo Chávez no Venezuela em essa década muito se falou de la unidade latino-americana novamente la patria grande etc. pero nunca se concretou nem se negociaram em comum suas deudas e todos os países seguimos dominados por o capital imperialista de uma ou de outra forma com maior ou menor grado de autonomia mas com nossos recursos estratégicos em manos do capital imperialista e no caso argentino com uma deuda absolutamente impagável com o FMI Bueno, o sea que passado o siglo XX se algo se ha mostrado é a incapacidade da burguesia latino-americana de terminar com a dominação imperialista e permitir a nossos países sair do atraso algo que em alguns casos avançados estamos mais atrasados que antes e em outros estamos mais atrasados que antes diminuíam um pouco e ainda no caso mais radical como foi o caso venezuelano onde Chávez tuvo roces com o imperialismo estadounidense que intentou dar um golpe de Estado primeiro no ano 2002 e que gozou do favor de uma renda petrolera muito importante e um discurso socializante e também de nacionalizaciones de empresas sin embargo nunca terminou com o poder de la burguesia e quando cayeram os preços do petróleo a economia venezuelana se derrubou quando os preços do petróleo estavam altos Venezuela podia importar os bens que consumia e há uma certa redistribuição para os mais pobres quando se caem os preços do petróleo venezuelana se queda sem fundos para importar e aí se viu que todas as transformações do chavismo que um setor enorme da esquerda de algum modo embellecia planteando como o socialismo do siglo XXI o socialismo sem necessidade da revolução proletária que quedaram ao desnudo que não foi isso o que aconteceu que nem se quera houve uma planificação econômica para diversificar a produção econômica que não faça a Venezuela ser dependente da exportação algo que foi sua permissão e sua permissão durante toda a sua história reciente desde que descobriu o petróleo e começam a exportar e isto digo antes da caricatura atual dada por um regime que se torna crescentemente autoritário Chávez nunca havia desconocido uma eleição que havia perdido havia aceitado os resultados eleitorais quando perdeu e depois da morte de Chávez por Maduro o regime se vai se tornando mais autoritário descarga a crise sobre o movimento de massa é certo não só por sua responsabilidade mas também a de as sanciones imperialistas que aposta a oposição venezolana e hoje temos essa situação trágica para o proprietário e a juventude venezolana estar entre dois variantes totalmente reacionais um governo autoritário que persigue os opositores que faz fraude eleitoral que persigue a organização sindical independente com métodos quase dictatoriales e do outro lado uma oposição proimperialista que foi golpista em 2002 em 2019 e apostou a as sanciones estrangeiras e que quer entregar a Venezuela como já o está fazendo o próprio Maduro que dolarizou em parte a economia venezolana e entregou o petróleo a Chevron e também as empresas russas e americanas então a necessidade da independência do proletariado não da unidade com as burguesias nacionales não de frentes policlasistas que não avancen na expropriação do capitalismo essa é uma necessidade clara quem vai dirigir o conjunto do movimento de massas a burguesia local ou proletariado um programa de revolução proletária causando os campesinos as massas populares para barrer com a dominação das burguesias locales e do imperialismo não porque não pode haver roces entre as burguesias locales e do imperialismo se os há nós nunca vamos estar do lado do imperialismo sempre vamos estar do outro lado enfrentando o local e o próprio Trotsky deixou isto muito claro quando defendiu a Cárdenas depois de que este expropiou o petróleo estrangeiro das multinacionais petroleras e era boicoteado por distintos países do mundo Trotsky defende como uma expropiação do petróleo mexicano que se fez sem pagar um peso se defende como uma tarea elemental de soberania nacional e compara ao general Lázaro Cárdenas com a Abraham Lincoln no sentido da profundidade da medida que havia tomado Cárdenas Então, quando nós señalamos a necessidade da direcção proletária da luta antiimperialista não é porque se se dá essa luta com uma direcção burguesa miramos para o outro lado senão porque decimos que para que essa luta termine em uma transformação progresiva para o país é necessário avançar na expropiação em particular do imperialismo e da burguesia em seu conjunto da burguesia em seu conjunto Então, nesse sentido nos parece que este ponto que planteava Trotsky a necessidade da direcção proletária dos países atrasados para sair do atraso e que isso só pode darse com a expropiação da burguesia com a expropiação da burguesia com o proletariado encabezando a luta do conjunto das massas das massas campesinas nos países onde há um forte campesinado das classes media-bajas e de todos os movimentos de luta que se han desarrollado posteriormente é uma necessidade clave uma necessidade central nodal sem a qual não pode haver transformações progresivas mais além de melhoras que podem dar em um período isso não quer dizer que a economia está sempre igual ou que nunca pode haver menos pobres ou desenvolver uma área da economia etc. Estamos falando de sair de ser um país dependente ou colonial se pode ser uma colônia ou semicolonial romper esse carácter atrasado independente na relação da planificación burocrática no caso da União Soviética permitiu um despegue muito grande essa economia o mesmo que ocorreu em China e o mesmo em outros países onde a revolução triunfa mas chegado a um certo nível que se encontra com limites e também com limites da escala da economia e finalmente a competência o imperialismo o imperialismo e se mostra a impossibilidade de terminar de coronar uma sociedade socialista comunista em os marcos das fronteiras nacionais isso é importante porque a burguesia identificou o comunismo com totalitarismo burocrático o próprio Stalin havia feito uma mudança o Estado mais desenvolvido é mais comunista e em realidade para os marxistas é ao revés se há necessidade de muito Estado é que todavía o comunismo está pouco construído quanto menos necessidade há do Estado é dizer de um corpo especial de homens armados para defender algum tipo de propriedade para defender algum tipo de propriedade segundo a definição de Engels é que o socialismo ainda teve um desenvolvimento parcial se precisamos de um aparato coercitivo é que ainda a igualdade social é algo que não foi conquistado para os marxistas uma vez conquistado o poder se abre um período de transição econômica que a medida que se vai desenvolvendo mais é menos necessário um aparato coercitivo e o comunismo para nós está identificado com a liquidação final do Estado com o Estado todo poderoso opresão burocrática fíjense como se dá volta esta ideia vocês tiveram o governo Bolsonaro que fazia propaganda contra o comunismo nós temos a Milé e fazem a mesma propaganda de identificar comunismo com totalitarismo burocrático quando quando para nós se comunimos na chegada real do reino da liberdade e o fim da necessidade de uma coação sobre os membros de uma sociedade é o desenvolvimento pleno dos meios que hoje temos à disposição e outros que hoje temos à disposição e outros que podemos desenvolver e hoje a sociedade capitalista avança a sociedade socialista e irá ao serviço satisfazer as necessidades humanas não a partir de uma decisão burocrática tomada desde a rívida mas a partir da planificação democrática dos recursos da economia isso é no que apostamos um esquema diferente de reorganização da sociedade não em base a seu movimento por a ganância capitalista mas em base a uma planificação em função de definir prioridades a partir da intervenção democrática do conjunto da população um novo tipo de democracia que não se restringe ao voto para representantes políticos mas que dirija também as relações da vida econômica e com o involucramento crescente de toda a população em uma direção de todos os assuntos públicos essa é a nossa ambição na restauração do termo socialismo e comunismo por que luchamos o que Trotsky chamava de democracia soviética bom eu queria fazer mencione duas coisas mais e deixo para fazer perguntas para não monopolizar todo o tempo somente na exposição obviamente muitos aspectos de planteos teóricos de Trotsky em muitos planos que não me devem referir mas tem dois ou três que sim temos que mencionar particularmente um é que Trotsky também junto com quem plantea a teoria da revolução permanente que a minha entender segue sendo uma teoria atual contemporânea de a qual temos que valer para a luta revolucionária para a luta por terminar com o capitalismo e a opressão e a opressão imperialista Trotsky é também quem explica a burocratização dos estados soviéticos é quem formula a teoria do estado operário degenerado burocratizado que plantea a diferença entre a base social heredada da revolução e a superestrutura política que tem um carácter já contra revolucionário mas que não havia podido avançar primeiro na liquidação das conquistas econômicas ou sociais da revolução e Trotsky é quem formula isso com claridade em que sentido defendíamos um estado operário no sentido de suas relações de propriedade surquida da revolução mas também colocávamos que a burocracia tinha que ser derrotada com uma nova revolução Trotsky plantea um novo tipo de revolução a revolução política que era uma revolução que planteava a necessidade de barrer com o domínio da casta burocrática mas não fazendo uma transformação das relações socialistas heredadas da revolução mas liquidando o tipo de estado que bloqueava o desenvolvimento socialista e abriendo todos os outros aspectos da vida social que o domínio da burocracia havia liquidado e abriendo seu carácter de internacional e abriendo a revolução da revolução capitalista e toda uma ideologia identificando o comunismo com o estalinismo que é algo contra o qual nós temos que lutar e se não tivesse existido a luta de Trotsky e as ensinanças teóricas de Trotsky não tínhamos alternativas que é o que acontece aos estalinistas que vocês têm em Brasil que têm que reivindicar o estalinismo um regime monstruoso que tinha campos de concentração que perseguia os homossexuais que era bastante misógino que reproducia as relações patriarcais que oprimia nacionalmente e que defendia todas as formas de opresão política é um modelo que hoje não pode ser deseável por as massas de nenhum país viver em opresão política Maduro 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 é capitalista mas imagina se ele tivesse expropiado a polícia quem gostaria de viver sobre uma ditadura policial e como dizer que seja uma democracia que seja um conceito de trabalhadores que decidam democráticamente os destinos da sociedade que decidam que venha um ditador de turno a dizer que tem que fazer uma polícia política o que tem o regime para mostrar ou que enquanto os dirigentes vivam bem o resto da população vivam mal pode haver obviamente bloqueios e circunstâncias econômicas difíceis todas as revoluções passam por isso o tema é se os dirigentes têm privilégios ou passam a situação do resto da população essa é a diferença e no regime de estalinista a burocracia tinha claramente privilégios por isso nós enfrentamos todos os privilégios de la burocracia por isso nós criticamos todos os privilégios da burocracia esse foi outro grande planteo de Trotsky importante para o programa que tem que levantar em países como Cuba onde, aunque avançado na restauração ainda não se tem consumado mas é uma lógica política que pode voltar a aparecer em algum outro processo revolucionário e onde nós defendemos a pluralidade dos partidos e aqui há uma pequena digressão porque o PTS o partido ao que eu pertenezco e toda a FT a fracção trotskista por a Corte Internacional da qual o MRT é parte temos uma distinção dentro das tendências do movimento trotskista a nível internacional e da esquerda mundial em que somos os defensores da morte do desenvolvimento dos sores consejos operários e formas de luta de frente único democrático desde abaixo que vayan prefigurando o tipo de Estado que seria o de um governo dos trabalhadores um Estado basado na democracia dos trabalhadores baseado sobre a democracia sempre defender o máximo da democracia operária da coordenação por abaixo é para nós a clave central e defender a pluralidade política de todas as tendências contra toda a burocracia luchamos por isso nos sindicatos e em crear outras organizações que agrupem algumas das massas não sindicalizadas isso é importante e o último aspecto ao que quero fazer referência está ligado a um texto que Trotsky redacta como programa fundacional do Acordo Internacional em 1938 que é o programa de transição um texto muito debatido um texto muito debatido publicado hace pouco por nosso companheiro Matias Maiello que trata de vários debates sobre o programa de transição que trata de vários debates sobre o programa de transição não me havia referido a todos esses debates mas sim señalar a utilidade que esse texto tem para a luta contemporânea para a luta cotidiana não estamos vivendo esse mesmo momento ainda que temos elementos de contato quando estava por começar a Segunda Guerra Mundial em meio de uma crise capitalista catastrófica frente a uma crise capitalista catastrófica e não porque o mundo seja exatamente igual temos muitos debates que fazem uma leitura livresca do programa de transição e que não puderam interpretar o mundo da Segunda Pós-Guerra onde o capitalismo teve um resurgimento nos países centrales sino porque nos dá todo um método com o qual nós intervenir programáticamente e o qual partindo das demandas imediatas das demandas vamos planteando todo um sistema de consignas imperialistas maduras para a revolução proletária e a falta de uma consciência revolucionária e a falta de uma consciência o programa de transição tenta superar essa brecha e levar ao movimento de massas a necessidade de fazer o poder obviamente esse programa responde a muitos elementos da conjuntura política na qual foi inscrito mas tem aspectos que são importantes para pensar nossa contemporaneidade por exemplo a rebaixa das horas de trabalho sem afetar o salário a escala móvel de salários frente à inflação a nacionalização para a gestão obrera de áreas específicas da economia as milícias obreras para enfrentar os grupos fascistas a necessidade da democracia soviética são alguns dos pontos que estão plasmados nesse grande programa que é o programa de transição e como eu disse este programa para vocês este programa não é um programa de alguém que escrevia por um interesse intelectual acadêmico sino de um revolucionário que estava escrevendo um texto que foi aprovado e votado no Congresso fundacionado da Quarta Internacional e que estava construindo uma organização revolucionária internacionalista esse é um aspecto chave de Trotsky profundamente internacionalista e é algo que nos caracteriza que nos reivindicamos de seu legado obviamente e com isso termino o capitalismo contemporâneo tem suas próprias características nós temos nosso próprio tabuleiro político que enfrentamos um mundo onde há uma luta por a hegemonia entre Estados Unidos e China há poderes regionales há guerras que está levando adelante Israel contra o povo palestino uma guerra de extermínio um verdadeiro genocídio a guerra entre Rússia e Ucrânia outras mais que acontecem nesse momento no mundo há catástrofes econômicas e há levantamento de massas a nosso entender estamos vivendo uma reactualização da época de crises de guerras e revolucionários e todo o contexto geral base a que vamos a viver situações revolucionárias e contra-revolucionárias crescendo e para isso é nossa preparação política para ter partidos e uma internacional revolucionária que possa intervenir nessas instâncias quando as massas se desejam tomar o céu por assalto em que ainda não temos visto revolucionárias populares revolucionárias e e veremos se nos toca viver alguma mas não há nada que diga que, assim como no século XX, o poder da burguesia foi derrotado em distintos países, ainda que depois a burocracia tenha retrocedido nas conquistas. No século XXI, talvez vivamos novas oportunidades de construir uma nova sociedade socialista, que é a finalidade de nossa luta. Bom, eu paro aqui para as perguntas e interrogações, espero que tenha servido essa introdução ao marxismo de Leon Trotsky. Cada ponto que eu desenvolvi merecia um tema em particular, e tem um monte de mais. A obra de Trotsky, como eu disse, é uma obra impressionante. Agora estamos editando os escritos militares de Trotsky, que recopilam textos de guerra civil e de Trotsky, que compilam textos da Revolução Russa, a luta contra o fascismo na Alemanha, a luta contra o fascismo na Alemanha, a luta contra a Trotsky popular, seus escritos sobre a guerra civil espanhola, seus escritos latino-americanos, hechos a partir de sua chegada a México, os debates internos em que Trotsky mesmo interviene. Bom, são um monte de temas, ou a revolução traicionada, o estúdio sobre a democracia da União Soviética, impressionante, um grande estúdio de sociologia marxista, inigualável para dar conta desse fenômeno tão contraditório que era a União Soviética dos 30. Bom, é uma obra que eu chamo de que vocês estudem, insisto, não para pensar que os problemas no mundo que temos é igual ao que tinha Trotsky, mas para seguir seu próprio método, para construir nossas próprias cabeças, mas para pensar criativamente os problemas concretos, pensando criativamente os problemas do marxismo revolucionário. Bom, para aqui. Ah, Chibi. Houve um problema de internet neste segundo, assim que volvam os companheiros e fazem as perguntas. Se está perguntando. Mas escucharam tudo. Viveram a casa para dizer que escucharam tudo. Ah, bueno, bueno. da Revolução Traída e dos escritos do Trotsky. Tá. Tá. Acá estamos em um dia de muita chuva, e está terrível tudo de la obra pública no país. Quando há chuva, podemos ver conexão, perdemos tudo. Perdão, não te escutei. Sí, sí, digo que se cae internet quando há... Voltou? Quando chueve. Sí. Tá bom. Só um pouquinho mais. Só um pouquinho mais. Estou bom. Estou bom. Estou bom. Estou bom. Estou bom. Estou entendido, mais ou menos. Estou bom. Estou bom. Estou bom. Não sei o que vão perguntar os companheiros, mas, em especial, o tema do estalinismo é um enorme desafio para nós agora, porque se estão construindo como massivamente. São enormes os grupos estalinistas aqui, como a UP, que se fez legal há três anos, me parece, já tem como milha de habitantes. São muito oportunidades, entram e saem do outro dia, mas têm influência. Estão morrendo. Está volvendo a casa Marques. Aí eu vejo. Agora te escutamos bem, Chibi. Aí se escuta bem, André? Se escuta bem, André? Sim. Perguntas. Bom, gente, agora voltou o som. Agradeço, Chibi, foi excelente essa exposição. Conseguiu, em pouco tempo, conseguir cobrir uma enorme gama de discussões estratégicas e programáticas do Trotsky. Agora eu queria abrir para o pessoal que quiser comentar, fazer perguntas, para a gente poder dialogar aqui. Alguém quer começar? Muita coisa, né? Eu vou fazer uma pergunta rápida aqui, só para o Chibi poder comentar, que é, me lembra muito o Isaac Deutscher, que é o principal biógrafo do Trotsky, ele chega a comentar, quando vai tratar desse período finalzinho da década de 30, e os esforços que o Trotsky tem para formar a Quarta Internacional, ele trata essa ideia do Trotsky, essa orientação política dele, essa batalha pela reconstrução de uma internacional revolucionária como uma atividade um pouco voluntarista, na parte do Trotsky, como se não fosse, naquele momento, que existiria de mais importante. Eu queria que você comentasse, Chibi, um pouco, isso, rapidamente, desse uma opinião sobre essa visão que o Deutscher tem nesse momento. E também, assim, claro, a gente está discutindo o tema da reatualização do Trotskyismo para esse momento de crises, guerras, em perspectiva, de revoluções, como o Chibi mencionou aqui, a gente vê guerras, como a guerra da Ucrânia, o genocídio, que o Estado terrorista de Israel vem fazendo na faixa de Gaza, mas também muitas rebeliões, revoltas populares. Agora mesmo, a gente viu o triunfo da juventude em Bangladesh, que conseguiu derrubar o governo contra a imposição da miséria e da pobreza naquele país. A gente viu, eu tinha mencionado isso em outra atividade que a gente fez aqui, a greve histórica dos trabalhadores da Samsung na Coreia do Sul, que é uma empresa que em 55 anos nunca tinha tido uma greve, e agora os superários triunfaram contra uma patronal imperialista central como essa. Ou seja, a luta de classes também mostra a sua cara nesse momento, e claro que isso se reatualiza a maneira como a gente precisa pensar o trotskismo como uma teoria para a ação, como a batalha pela reconstrução de partidos evolucionários a nível nacional e internacional. Na Argentina, os companheiros do PTS vêm fazendo isso com muita gana, com muita força, tanto participando de todos os processos de luta de classes que vieram se desenvolvendo nesse último período, como também levando a luta de classes para suas distintas dimensões no terreno parlamentar, é um deles também, ali os companheiros do PTS, o Tipe mesmo, como eu mencionei no início, é deputado federal pela frente de esquerda dos trabalhadores. Eu queria que o Tipe comentasse um pouco isso, a nossa intervenção no parlamento e para que os revolucionários utilizam as eleições, os postos parlamentares a serviço da luta de classes extra-parlamentar. Só alguns comentários também para o Tipe poder comentar. comentar. Alguém mais? Gostaria de falar? Max? Oi. Não, que impressiona como que os revolucionários nos momentos decisivos, como foi aqueles preparativos das duas guerras mundiais, conseguem fazer os prognósticos bastante corretos. Claro que nunca é em um sentido especulativo, tem um elemento muito científico também de análise política dos Estados, análise da luta de classe internacional, mas pegando esse gancho que o Christian citou em determinado momento, que frente à situação mundial de hoje, e lógico com o adendo de não ser exatamente ali um pré-guerra, com o aumento de conflitos interestatais dentre os principais países capitalistas, frente aos efeitos da crise e das guerras que está gerando ondas de revoltas, ao mesmo tempo um grande ausente desses processos que é o desenvolvimento de auto-organização da classe trabalhadora, a auto-organização operária e também a existência de uma grande divisão que existe entre negros e brancos, homens e mulheres e agora cada vez mais uma divisão entre imigrantes e não-imigrantes com um aumento do discurso nacionalista nesses países e, tipo, frente a essa situação internacional e também sem querer igualar também as situações, mas pegando também o gancho do que você falou do esforço que o Trotsky fez ali no pré-segunda guerra mundial de fundar uma nova internacional, do esforço dos revolucionários internacionalistas, marxistas internacionalistas no pré-primeiro internacional para fundar uma organização internacional dos trabalhadores, se também agora não estaria colocado no desafio para retomar esse marxismo com predominância estratégica que você colocou para ressignificar também a nossa organização internacional, a FT, não sei, fortalecendo o discurso do... e o trabalho nos países esse discurso de reconstrução de uma organização internacional aos trabalhadores. Seria mais um sentido também de comentar nesse sentido essa... se não teria essa necessidade de retomar esse discurso de uma organização internacional frente a tudo que está colocado nesse momento do cenário internacional. Alguém mais, gente? Vou comentar perguntas. Eu queria fazer uma saudação, na verdade, mais do que uma pergunta, mas partindo, inclusive, de reivindicar muito essa discussão que a gente está fazendo aqui hoje sobre o conteúdo e o legado do trotskismo, como o Tipe expôs aqui de maneira muito apaixonante para todo mundo. Inclusive, pedi licença para ler algumas coisas que eu escrevi. bem brevemente, mas eu acho que esse debate tem uma importância fundamental para a gente que tem um desafio de construir partidos revolucionários na nossa época, porque a gente tem um objetivo muito central, que é resgatar o legado do comunismo, tirar isso das mãos do estalinismo e abrir caminho para pensar um socialismo revolucionário construído pela base, forjado pela auto-organização, forjado no internacionalismo. E esse legado do trotskismo é o que permite hoje a gente voltar a pensar na revolução como uma tarefa da nossa época para acabar com as catástrofes que o capitalismo prepara e impõe para a classe trabalhadora a nível mundial. E esse legado é o que nos inspirou a lutar e a estar em cada luta ao lado dos trabalhadores, como nas lutas dos professores, nas lutas dos metroviários contra a privatização do metro que o Tarcísio quer impor, ao lado dos trabalhadores da Sabesp, ao lado das trabalhadoras terceirizadas, como a gente viu essa semana. E é um orgulho para a gente poder lutar ao lado da nossa classe, tendo esse legado que o Tipe explanou aqui muito bem como um grande motor. E como a gente sabe, a luta de classes se dá não apenas em um, mas em vários terrenos. E agora a gente também vai viver essa batalha num terreno muito importante que é o terreno das eleições. E uma batalha que a gente quer travar sobre tudo pela independência de classe. Por isso é muito valioso a gente ter um exemplo tão importante como o PTS, que é o nosso partido irmão na Argentina, e ter, inclusive, a oportunidade de fazer essa atividade com o Tipe no agosto que a gente está pensando tematicamente aqui na Casa Marques. E é nesse sentido e à luz desse desafio que a gente está com muita alegria construindo numa candidatura coletiva que é a bancada comunista que eu tenho o prazer de encabeçar ao lado dos meus camaradas, da Letícia Parks, do Marcelo Pablito, a Letícia que fez a tradução aqui, o Pablito, trabalhador da USP que todo mundo conhece. E isso para centralmente fortalecer a luta dos trabalhadores e semear ideias pensadas pelo nosso partido nas suas minúcias. Ideias como as que a gente vai batalhar, a necessidade de lutar contra o arcabouço fiscal do Lula Alckmin, a necessidade de questionar o privilégio dos juízes e dos políticos, nesse sentido também levantar com muita força a bandeira da causa palestina, enfim, ideias que a gente levanta para fortalecer a classe trabalhadora, exatamente para que sejam as e os trabalhadores a se verem como sujeitos que podem transformar e verem a força que eles têm para confiar em si mesmo e para confiar na sua unidade, na sua capacidade de mudar tudo quando eles entram em cena. E a gente acha que essas ideias abrem caminho para a gente discutir uma saída anticapitalista e revolucionária que a gente, inclusive, está aqui hoje porque acredita que são ideias necessárias para a classe trabalhadora. Então, nesse sentido, também quero reivindicar muito cada batalha do PTS na FIT, porque a gente sabe que o PTS atua na luta de classes e também atua para fazer a luta de classes ecoar num terreno parlamentar e que é um grandíssimo exemplo, uma grande inspiração para a gente nesse momento que a gente vai travar essa batalha aqui. Inclusive, é um exemplo também de como enfrentar a extrema-direita lá do Javier Milley de forma independente do reformismo dos peronistas que a gente vê. E essa tarefa aqui é uma tarefa que a gente também tem aqui, diante do governo de frente ampla do Lully Alckmin, que a gente sabe que só tem feito fortalecer a extrema-direita através da política de conciliação de classes, mas também atacar a classe trabalhadora com medidas como é o arcabouço fiscal. E essa frente ampla, inclusive, tem variantes nas eleições municipais aqui de São Paulo, com a candidatura do Boulos, por exemplo, que a gente sabe que é permeada de contradições, como a gente viu no debate ontem à noite, mas como a gente está vendo também no decorrer dessa campanha, que a gente vê que cujas saídas que são apresentadas para a classe trabalhadora só passam por fortalecer o poder repressivo da polícia, por atacar e se aliar com os setores inimigos da nossa classe. E a expressão máxima disso é a participação da própria Marta na chapa, que a gente sabe que cumpriu um papel decisivo para aprovar uma reforma nefasta contra o povo trabalhador, que foi a reforma trabalhista. Então, contra tudo isso, eu acho que a gente tem sim que se apoiar no trotskismo vivo, esse que a gente está celebrando agora, nesse agosto, na Casa Marx, mas também para poder levar adiante dessa campanha militante e eu acho que ela pode ser muito amplificada por todas as vozes que estão aqui e que ela tem que ser amplificadora das ideias comunistas e revolucionárias para fortalecer os trabalhadores e abrir caminho para uma organização independente da nossa classe. A exemplo da inspiradora fala que o Tipe fez aqui, a exemplo da própria batalha do PTS, eu acho que é o momento da gente se apoiar no trotskismo com muita força para travar essa batalha nas eleições e eu acho que todos nós aqui podemos cumprir um papel muito decisivo nessa campanha. Obrigada, gente. Bom, Contesto? Não? Um momento, Tipe. Sim. Oi, boa noite, gente. Não, na verdade, eu queria perguntar uma coisa, porque, na verdade, a gente tem visto, nesse último período, aqui no Brasil, mas acho que em outros países também, como a ideia de comunismo tem voltado bastante para o imaginário, enfim, de setores mais jovens, da própria juventude, mas que isso muitas vezes vem acompanhado da ideia do estalinismo, né? E aí eu queria ver se o Tipe poderia falar um pouco, acho que tem dois principais argumentos, se aqui é possível, enfim, falar nesses termos, que são colocados pelas organizações estalinistas, pelas pessoas que, enfim, influenciadores, etc., contra o trotsk, contra o trotskismo, para além de outras mentiras, coisas extremamente baixas, enfim, que eu acho que uma delas é a questão de falar que a teoria da revolução permanente seria uma espécie de ofensiva permanente, de uma forma a impor as revoluções para países que ainda não estão prontos para as revoluções, e que isso era impossível e não tinha como isso ser feito, e uma outra questão de que buscam toda hora separar o Lenin do trotsk, dizendo que o trotsk seria contra os camponeses, enfim, buscando colocar o trotsk nesse campo, e eu acho que para além dessas tem outras questões que os estalinistas sempre retomam e colocam, mas eu acho que sempre é importante a gente ver como responder essas questões e tudo usando da própria teoria da revolução permanente, eu queria ver se o Chip poderia comentar um pouco sobre isso. agora, Chipi? Chipi, te pedem que te interesse e cierre a actividade também, é um pouco um monte de coisa, mas não tem problema, vamos ver se pode contestar ao menos algumas coisas, não todas, mas algumas coisas vamos tentar de contestar. O primeiro que perguntava André, o de os 30 se era voluntarista, se não surgia a Quarta Internacional o único que hubiese quedado era o estalinismo, então Trotsky se preparava para uma dinâmica que era que a guerra desate situações revolucionárias, agora a Quarta Internacional com Trotsky era uma coisa sem Trotsky era outra, e se deu parcialmente o pronóstico que Trotsky tinha na guerra, ou seja, da guerra surge uma aliada revolucionária da Segunda Guerra Mundial, muito importante, mas se dá uma paradoja que é que o estalinismo não implosiona, o estalinismo sai reforçado da guerra porque o Estado obrero resiste mais, então vamos ter uma paradoja da saída da Segunda Guerra Mundial e por isso as filas da Quarta Internacional resistiram como pudieron, se incrementaram mas depois terminaram perdendo parte do filo revolucionário que Trotsky havia dado. Agora, sem a fundação da Quarta e sem essa tradição de luta sempre o movimento trotskista foi o mais esquerdo que houve na realidade da esquerda mundial com todos os elementos que nós criticamos a que foi o movimento trotskista na Segunda Pós-Guerra nós de onde hubiésemos tenido uma alternativa ao estalinismo que nós temos hoje para ofrecer uma alternativa porque justamente Trotsky teve essa luta por a fundação da Quarta e nos deixou de ser herenças deselegada que tomamos obviamente como ponto de partida agora bem algo que queria señalar é que nós não somos uma religião trotskista nós partimos da tradição de Trotsky e de todas suas elaborações teóricas e as estudiamos as tratamos de conhecer de pensar de analizar e também fazendo um trotskismo que abreva o melhor que podemos aprender de todas as tradições revolucionárias por exemplo incorporamos a obra de Gramsci leímos críticamente a Tominegri leímos a marxistas com os que temos diferenças políticas como Daniel Benzahid em seu momento e a Klauselitz para pensar o problema militar e todo o sea permanentemente tratamos de enriquecer o trotskismo com tudo o que podemos aprender teóricamente para pensar como melhor expressar a alternativa revolucionária a alternativa comunista a este sistema tanto em análisis como em programa hiperceptivo digo isto porque há muitos grupos trotskistas que repiten a letra de Trotsky sem entender o conteúdo profundo e há incluso trotskistas que nos han criticado por utilizar Gramsci o que é um pouco insólito pero bueno nós queremos ser uma corriente trotskista que realice um marxismo creativo há um muito bom artículo de Matias Maiello e Emilio Alvamonte onde planteamos o tema da cooperación social da classe obrera como productora da riqueza social a partir da cooperación socializada para oponer a la idea de los libertarios que o mundo é de individuos que cada uno se relaciona no mercado e isso é o que explica como o mundo se move a esa idea tan errada e mentirosa de lo que é a realidade de como funciona o mundo oponer que já o próprio capitalismo se basa na cooperación social para que os capitalistas se apropien da riqueza que genera essa cooperación e nós ao revés a partir disso como se poderia planificar democráticamente a economia para superar os flagelos que tem a sociedade capitalista contemporânea então digo isso é importante porque a que temos que aspirar é que compañeras como vocês serão marxistas criativos e criativas para desenvolver uma teoria com perspectiva estratégica para transformar o mundo que temos e nesse marco discutir os desafios políticos que existem e obviamente que nos toca em cada um de nossos países dentro de uma perspectiva internacionalista porque não é o mesmo escenario que tem com o governo de Lula que o que temos nós com o governo de Milley são dois escenários diferentes do que nós temos com o governo de Milley ou que tem vocês onde está uma esquerda reformista forte no poder no Brasil mientras que em Argentina o nome da esquerda o nome da esquerda o nome da esquerda positiva que Cristina que foi duas vezes presidenta e vice-presidenta do país e a principal líder do peronismo tem um 39% da população que opina positivamente em Milley e tem menos imagens negativas que Cristina ou seja que é um enorme ponto de partida isso não significa que la vayan a votar mas sim que le tienen simpatia que la veem bem que quando le preguntam como valora a esta dirigente buena muito boa regular mala muito mala um 39% dizem entre buena e muy buena a imagem de Milley que é altíssima isso é muitíssimo que se ha duplicado desde o fim do governo peronista e e a assunção do governo de extrema direita de Milley por o rol que hemos jugado na luta contra Milley e a la vez como o peronismo se ha borrado de toda essa luta e isso inclui digo já a pergunta que está o parlamentarismo revolucionário que não é outra coisa que usar os cargos do parlamento para a mobilização da massa denunciar a burguesia dentro do que se pode usá-los como postos de luta para a luta de classes usar o parlamento sem confiança em que o parlamento seja uma herramienta de transformação é o mais democrático dos poderes do Estado burguês é o mais democrático dos poderes do Estado burguês mas tem menos poder que o judicial e que o poder executivo então usamos como uma tribuna de denúncia para desmascarar os planes burguês e para ajudar a mobilização da classe trabalhadora sem a qual sabemos que não vai haver transformação por o que dizia a companheira dos mitos do estalinismo bueno isso com estudar um pouco se contestam Trotsky o que dizia que não podia haver um liderazgo campesino independente porque o campesinado era uma classe intermedia entre o proletariado e a burguesia então o campesinado se dividia entre o liderazgo e o liderazgo proletariado é certo que no siglo XX houve partidos de base campesina que tomaram o programa do proletariado como foi o caso chino mas o triunfo da revolução deu lugar a um orden burocrático ou seja a copia do modelo do partido único e isso foi a norma nas revoluções da posguerra no siglo XX partidos de base campesina que se fizeram do poder e que reproduxeron regímenes burocráticos e o que se trata é justamente que a base proletária o que permite é desenvolver a democracia proletária em sociedades que igual são crescentemente urbanas e hoje é um modelo que só poderia estar em poucos países com muito pouca urbanização e o resto é evidente que sim colocar o proletariado no centro não por despreciar o campesino ao revés para ganar aos campesinos que diriam a classe meio empobrecida e a todos os conjuntos de explotados e deprimidos obvio o proletariado não triunfa necessita essa aliança revolucionária que significa que é a vez a classe que tem o poder de paralisar e golpear o capital em seus núcleos em seus centros que estão nos portos nos bancos nos seus centros nos bancos nas escolas nos transportes se o proletariado se unifica com toda a classe capitalista o tema é justamente unificar que tenha consciência de classe e para isso intervenimos nos nos sindicatos em todos os movimentos de luta nos centros de estudiantes para criar uma capacidade de mobilização da classe que lhe permita essa força potencial desatarla desenvolver essa potência social somos inimigos de que dizem que a classe obrera não tem mais poder por o processo de fragmentação e precarização que não quita que o proletariado tem poder a um precarizado a um relativamente fragmentado e que os sindicatos sigam sendo sujetos da intervenção importante mas nós o fazemos com a linha de unir a os precarizados com os efectivos luchando por a unidade da classe trabalhadora e não fragmentando e não colaborando com a sua fragmentação Trotsky dizia que a parte internacional não tem lugar para os que não lutam dentro dos sindicatos e que combatiam fortemente o sindicalismo corporativo dizendo que uma grande parte da classe trabalhadora não está nos sindicatos e que permanentemente era preciso criar organizações em acesso de luta e nós seguimos com o Concejo de Trotsky e nós seguimos com o Conselho do Trotsky e atuamos com a perspectiva revolucionária de não limitar a nossa atuação e toda a classe corporativa para unificar toda a classe trabalhadora e propon a luta e permanentemente surgem toda a luta de clases mas as burocracias querem bloquear e frear então vocês têm um desafio muito importante que é tratar de que o MRT emerja como a alternativa revolucionária frente a as distintas variantes do reformismo incluso terminar de superar a uma força trotskista todavía com peso aunque é muito diminuída como é o PCTU que sostiene posições totalmente negativas em muitos pontos e que têm questões muito negativas em muitos pontos ainda que a gente esteja na sua legenda democráticamente nos confrontamos com muitas posições do PSDU como por exemplo o golpe contra Dilma ou o encarcelamento de Lula por exemplo que foi uma medida totalmente reaccionária ou o golpe contra Evo Morales em Bolívia então nós nos oponemos digo assim como nos oponemos as corrientes reformistas nacionalistas etc sempre lo hacemos desde nossa oposição ao imperialismo e à burguesia que a veces querem governos mais diretos e os que expressam de alguma maneira têm base obrera e têm que negociar com os sindicatos e os que querem barrer para ajustar mais então nós diferenciamos e se deram um golpe estamos contra o golpe e isso ao MRT foi muito importante porque no golpe no Brasil toda a esquerda se dividiu se fragmentou perdeu a brújula e o MRT se mantuvo com uma linha muito correta que lhe permitiu sostenerse politicamente e ter um certo avance e ter um certo avanço então aí é um ponto que o Paulo serve a teoria é a preparação essa é a preparação a preparação a preparação é que quando vinha coisas como o golpe a gente saiba se posicionar de que lado a gente está uma parte da esquerda não supo onde está e estuvo do lado do golpe ele estuvo com Dilma e ele volviu estar no caso de Bolívia também na outra parte da esquerda se passou do lado do golpe ou para onde estar quando há levantamentos como foi o caso chileno onde nossos companheiros fizeram o comitê de emergência e resguardo de Antofagasta para tratar de apuntar algo de tipo soviético ou intervinieron tratando de plantear que a classe obrera se ligue a la revuelta para encabeçar a revolta coisa que tanto o PC como os populistas se oponiam então a preparação teórica é para quando vinha acontecimentos revolucionários e contrarrevolucionários digo porque vocês atravessaram a prova do golpe que foi muito importante nesse momento e depois agora a prova da espécie de Frente Popular que a gente tem que é essa coalizão do governo lulista com esses não digo para tomar a definição precisa de Trotsky de Frente Popular que é um governo mais claro mas digo no sentido de uma coalizão de partidos de base operária com os setores da burguesia e a cooptação do PSOL que o PSOL partiu da liberdade ao menos a la maioritaria por parte do governo de Lula e uma política de colaboração política com a burguesia é o marco da democracia e não é o marco da luta por o socialismo de se haver quedado nesse marco frente à direita e não que a esquerda emerja como alternativa independente contra a direita peleando para estimular a organização dos trabalhadores e evidentemente sim combatir o estalinismo eu disse algumas coisas que é uma revolução ao mesmo tempo em todos os países é uma ridiculestra que não dizia isso e não mantendo uma perspectiva internacionalista para quando em esses países há situações revolucionárias colaborar com que triunfem não que se podam inventar as revolucionais e poner um dia chego e facemos toda a revolução seria uma camada hoje a gente vai fazer a revolução essas pessoas querem ler ler a história só é possível sustentar essas ideias com muita ignorância e temos que tratar como o que são e ademais que aspiram a um regime totalitario e burocrático nós temos uma democracia soviética agora se a eles temos que dizer o que queres que o socialismo seja algo definido por uma burocracia totalitária ou que a população intervenga democráticamente em o debate sobre como se tem que construir a economia que hoje é facilíssimo com os medios técnicos que temos é isto mesmo que a população se conecte para ver e debatir entre 3, 4 planos econômicos e discutir como organizar a economia de uma sociedade bom, nós queremos isso democracia soviética e a planificação democrática e o recurso econômico você quer dizer que não que tem que haver um partido totalitário com um serviço de inteligência que te esteja matando todos os dias e oprimindo bom, andate vos com isso eu não quero isso eu quero uma sociedade mais democrática que a burguesa não menos não totalitária porque nós criticamos a democracia burguesa por o que não tem não por o que tem não queremos menos liberdade democrática mas reales não que sejam ficção de liberdade para depois morrer pediado e não poder fazer exercício real de as decisões ou que dizia só parcialmente e depois são os monopólios que definem nós queremos a real implicação do movimento de massa na decisão do seu destino isso nos diferencia de todo o resto das forças queremos um novo tipo de democracia sem que isso signifique que quando há luta por libertades democráticas na sociedade burguesa intervenimos em defesa dessas libertades democráticas como ser o direito a ser candidato que tinha Lula quando se o sacaram com uma complicação entre o juiz Moro e a burguesia e a rede do Globo e o poder judicial então nós nos oponemos a todas as maniobras antidemocráticas dentro da democracia burguesa não porque defendamos a democracia burguesa como está sino porque aspiramos a uma democracia infinitamente superior e que não sabe lutar contra as maniobras antidemocráticas dentro deste regime ou não criamos expectativas no poder judicial como ou faz toda a grande parte da esquerda em Brasília depois da caída de Bolsonaro como a extrema direita a vamos a frenar com decisões dos jueces da Suprema Corte do Tribunal Supremo sino que a derrotar com a movilização da classe trabalhadora sua própria movilização da classe trabalhadora com a sua própria organização e quitando-lhe a base popular ao bolsonarismo que uma e outra vez vai reaparecer se não há um movimento obrero militante crescente cada vez mais forte que é o que todas as direções reformistas frenam creem que podem desde a administração do Estado manejar as coisas e depois se ven derrotadas por os próprios acontecimentos e quando têm que movilizar não têm capacidade de movilizar como o que passou ao próprio PT e Lula a pesar de que haviam tenido o governo até há pouco e a la CUT incapazes totalmente de uma movilização de massa para enfrentar as ofensivas reacionárias ao revés nós queremos dar ao movimento de massa confiança capacidade em suas próprias forças para derrotar a extrema derecha e também para superar a reforma independientemente dos momentos que estemos a ofensiva mais a defensiva para atuar para isso ganamos posições que las utilizamos em função desse objetivo Bom, eu paro aqui que é meio tarde saludando a todas as companheiras e companheiros esperando que lhes tenha isto servido e que sirva como lhes dizia sobre todo que o estudo de Trotsky não seja para dizer Trotsky já disse e o estudo de Trotsky não seja para dizer Trotsky não tem que estudar apropriar de tudo que tenha sido dito progressivamente outras tradições aprender ter espírito crítico Trotsky fazia isso ele não repetia Marx como um papagaio mas estudava o marxismo de forma criativa e nós temos que tratar de fazer o mesmo em todos os terrenos na destruição do planeta na destruição do planeta no movimento de luta no movimento negro que vocês têm contra a opresão racial em Brasil no movimento das diversidades não dar a espalda das formas de luta e das realidades do capitalismo contemporâneo senão ao revés compreenderlo para desenvolver nossa estratégia de que se a classe trabalhadora não leva a tomar o poder em um conjunto de países e construir outra sociedade o capitalismo nos leva a poder sempre nos gusta utilizar a afirmação de Walter Benjamin de pensar a revolução como o freno de emergência pensar o mundo capitalista como um tren que vai ao desastre e a revolução como o freno de emergência que para isso estamos hoje nessa dinâmica onde o capitalismo nos vai levar para as guerras de destruição ou a destruição do planeta se não nos levamos revoluções que operam como freno de emergência esse é o norte que temos que ter e com o que temos que discutir vamos a uma pelea por vegemonia cada vez mais brutal mais militarista que incluso pode dar lugar a uma guerra nuclear que destrua a humanidade como tal se não conseguimos uma série de revoluções que frenem isso esse é o desafio que nós temos e o conhecimento de obra de Trotsky é uma ferramenta clave para onde queremos ir para construir essa ferramenta revolucionária que pode seguir nos acontecimentos muito obrigado companheiras e companheiros espero que isso tenha resultado muito obrigado companheiras e companheiros e espero que tenha sido útil e espero que tenha sido útil